...de abraço, de carinho... Mulher gosta de... Ficar bonita... A gente quer ser feliz... Mulher quer ter o seu espaço... Olá, esse é mais um Espaço Feminino... No tema Casa e Beleza do Espaço Feminino... A gente vai conversar sobre um assuntinho muito legal... Decore você mesma a sua casa... Ideias e sugestões que a gente vai criar aqui... Pensar aqui com duas artesãs... A Jéssica Peixoto e a Dani Pires... Que vão estar hoje no programa... E elas estão nervosíssimas... Tensão... Tensão mesmo... É disso vocês tensas... Primeira vez... Ah, já sei porque vocês estão tensas... Já sei... Porque vocês não estão lá... É, é, é... Acho que eu não estou acostumada a cantar aqui no sofá... É a primeira vez no sofá... Ah, a primeira vez... Ah, meu Deus do céu... A gente está sempre na cozinha... Nunca na sala... Pois é... Mas, ó... Bom demais ter vocês aqui... Viu, Jéssica... Ah, eu que agradeço... Adoro estar nesse programa... Você sabe disso... É sempre um prazer estar aqui... É tão bom, assim... Poder com vocês trocar algumas ideias... Sobre essa possibilidade da gente mesmo... Decorar a casa da gente... Porque as coisas estão caras... Tá tudo tão caro... A gente às vezes... Poxa, precisa dar um sopro de ar fresco na casa... Fazer uma coisinha assim interessante... E aí... Não sabe o que fazer... Tem muita coisa que pode ser reaproveitada... Mas não sabe enxergar... E ver a possibilidade do reaproveitamento... E hoje a gente queria muito contar com a ajuda de vocês para isso... Com certeza... Com certeza... A Jéssica Peixoto falou o seguinte... Você vai fazer perguntas difíceis... Mô... Muitas perguntas... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Não, porque o que a gente vai conversar aqui... Vai ser exatamente... Sobre o universo de vocês... O trabalho de vocês... Tudo que vocês já fazem... Porque vocês trabalham com isso... Você gosta muito de reaproveitar... Ou reutilizar as coisas... Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga... Ela é muito sofisticada... Ela adora tudo... E eu estava falando com ela... Que desse lado eu não entendo... Porque a minha praia... É reaproveitar... Eu acho assim... Se eu passo na rua... E vejo uma coisa jogada assim... Eu já olho diferente... Do que eu passar numa boutique... E olhar uma coisa assim nova... Sabe? Eu já olho diferente para aquilo que está na rua... Jogado... Que eu posso transformar... Eu acho que é... É essa parte que eu mais gosto na decoração... De tentar mudar o que já tem... O que vai ser descartado... E trazer de volta com um novo olhar... Com uma nova cor... Bem colorido... Porque eu adoro tudo colorido... Uma releitura... É... Uma releitura... Teve um dia que a gente ia se encontrar... Ela até se atrasou... Não... Tinha uma caçamba de lixo... Que tinha uma mesa... Uma cadeira... Eu tive que parar para pegar... Não... E tinha uma cama... Sério? Aí... Meu marido falou assim... Mas o que você vai fazer com isso? Eu não sei... Eu vou levar... Porque uma hora vai aparecer alguma coisa... E apareceu... Que eu peguei um caixote... Peguei o pé da cama... E estou montando tipo uma estantezinha... Com o pé da cama... E com o caixotinho que eu vou pintar... Então assim... Tudo pode ser transformado... Né? É só você ter assim... Um olhar diferente... Tentar olhar diferente para aquilo... Legal isso, né Dani? Tudo pode ser transformado... Muito legal... Muito legal... Porque assim... Quando a gente não tem essa perspectiva... Esse olhar de ver através das coisas... Porque você meio que vê através das coisas... É... E eu vou te falar... Às vezes... Não é nem na hora... Assim... Sabe... Eu não olho para aquilo... Ah... Já vou fazer isso... Não... Mas eu olho que tem uma possibilidade de surgir alguma coisa dali... Então eu levo... Depois eu decido o que eu vou fazer... Sabe... Eu guardo... É aquilo... Tem que ter um espaço legal para poder guardar... Eu tenho um quarto só para isso... Assim... Do lado de fora da casa... É uma bagunça... É... Mas fica lá trancadinho... E... Quando eu preciso de alguma coisa... Eu entro lá... E eu sei o que eu acho... Sabe... É tudo organizadinho e tal... Mas o que eu acho que eu posso utilizar... Eu vou lá... E pego... E sempre tem... Como aconteceu com essa cama... Que eu usei o pé para o caixote... Se eu não tivesse pego no dia... Não teria... Então... Eu acho que isso que é o interessante... Você pegar e guardar... Claro que tem que ter um lugar... Porque não tem como virar um acumulador de... Não... E você também... Porque aí já é doença... Então envolve exatamente esse seu procedimento... Isso... Como uma luminária... Um abajur... Eu posso passar na rua... Não sei como vai ser aquele abajur... Mas eu pego aquele pé... Eu levo para casa... E depois eu posso ter a cúpula... E juntar ali... E vai ficar legal... Não sei se vai ficar legal... É aquilo... É teste... Eu levo para casa... Ou pode até se transformar em outra coisa... Outra coisa... Entendeu? Está vendo, Dani? Você está vendo? Ela falou que estava nervosa... E que não era para eu perguntar coisa difícil... Aí olha... Está vendo? Foi, 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 foi... Gente, é muito legal a gente ter esse conforto... Essa descontração... Esse aspecto informal... Não é isso? Eu gosto disso... Porque a gente fica espontânea... E nessa espontaneidade... A gente vê tanta coisa surgindo... Tantas possibilidades acontecendo... No programa de hoje... Então a gente vai pensar essas ideias... Para que você mesma decore sua casa... Mas também tem lugar aqui para a gente... Pensar... Orar... Orar... Falar com o nosso pai... Na segunda-feira... Nós começamos uma mensagem sobre o saber viver em qualquer situação... Saber viver no momento bom... Entendendo que o momento bom não é uma hora de exceção na nossa vida... Deus criou tudo o que é bom... Tudo o que é para ser bom na nossa vida... Para ser uma constante na nossa vida... Deus planejou uma vida para a gente de momentos bons... Deus planejou que o bom fosse a regra da nossa vida... E não a exceção... Deus planejou que a paz fosse a regra da nossa vida... E não a exceção... Negócio que a gente incorporou a dificuldade... Porque a gente foi se deixando levar pelas ofensas... Pela amargura... Pelas incertezas... Pela dúvida... E a gente incorporou o momento difícil... Como o nosso momento... Incorporamos... Assimilamos... Inculcamos... Que a dificuldade... Ela faz parte da nossa vida... Ela está entranhada em nós... Não... É preciso reagir... Porque temos em nós uma vida... Que é a vida do próprio Deus... Que traz para a gente uma perspectiva de que... Ó... Esse momento difícil... Ele não é para se tornar o meu momento... Como disse Paulo em sua carta aos Coríntios... No capítulo 4 ele diz... Essa situação... Essa dificuldade... Ela é breve e momentânea... Ou seja... O momento difícil ele tem que passar... Ele vai vir... Vai vir... Mas ele tem que passar... Ele não é para ficar... Porque o que fica... O que prevalece nas nossas vidas... É a paz... É a alegria do Senhor... Que é a nossa força... É a tranquilidade do nosso Pai... Porque temos a vida dele... Essa é a regra da nossa vida... A dificuldade... Ela vem... E quando ela vem... A gente já fica na perspectiva... Olha lá... Vai passar... Vai passar... Vai chegar... Olha lá... O meu momento mesmo... A minha regra mesmo de vida... É o meu momento de paz... É o plano que Deus falou ali... Em Jeremias 29 e 11... O que eu tenho para você... São pensamentos de paz... E não de mal... Essa é a forma de ver a vida... E quando o momento difícil chega... A gente sabe que ele é leve e momentâneo... Ele é breve... Ele vai passar... Ele não vai ficar... E eu sei... Não precisa ficar fugindo do momento difícil... Porque eu sei... Que o momento difícil quando vem... Para quem tem a vida do próprio Deus... Para você que é salva... Para você que está vivendo... E está aprendendo a viver... E com essa vida do próprio Deus... Você tem que saber... E você está sabendo... Você está aprendendo... Que essa... Essa fase difícil... Ela refina você... Ela não destrói você... Ela refina... Ela lapida... Ela aprimora você... Então não precisa ficar fugindo... Porque ela vem... Para abençoar... Deus é assim, né... O que é ruim... Para quem tem Deus... Não se torna destruidor... Até a morte... Para quem tem Deus... É vida... Até a tristeza... Para quem tem Deus... Ela se torna reflexão... Ela se torna... Refinamento... Apuramento... Até o momento difícil... Se torna uma hora favorável... De crescimento... Por isso... Que a gente tem aqui aprendido a viver... Qualquer situação... Como Paulo escreveu ali aos filipenses... No capítulo 4... Aprendi a viver... Então Paulo colocou... Colocou lá para os filipenses... E para a gente... Entender também... É... Se Paulo aprendeu... Eu também aprendo... Porque eu tenho a vida do próprio Deus... O texto... Que a gente vai orar... Fala... Exatamente de Deus... Estar conosco... Sendo a nossa fortaleza... E o nosso refúgio... E auxílio... Sempre presente... Está no momento bom? Então vive esse momento... Que é o seu momento... Que é o momento da regra... Em Deus... Com Deus... Não fique desconfiado do momento bom... Ih... Esse momento bom... Está muito bom... Espera aí... Estou desconfiando... Não, 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 não... Aquele que tem a vida do próprio Deus... Sabe que o momento bom... Não é momento de estranheza... Não... É momento de aproveitar... Não... Eu não consigo aproveitar minhas férias... Minhas férias eu não consigo... Eu fico preocupado com o trabalho... Com as contas para pagar... Não, não, não... Eu tenho a vida do próprio Deus... É momento de descanso... Eu vou aproveitar o momento de descanso... Eu vou aqui... Me fortalecer... Eu vou aqui... É... Me abastecer... Para estar sempre... Olhando para frente... E esse Deus... É Deus... De sempre... Do momento bom... E do momento difícil... Está aí no vídeo... A nossa graça... Nós te agradecemos... Deus... Porque Tu és o nosso refúgio... A nossa fortaleza... Tu és o nosso auxílio... Sempre... Sempre... Presente... Em qualquer momento... Inclusive no momento da diversidade... Deus... Porque nós acreditamos... Que a hora difícil... Ela é leve e momentânea... Ela não é para ser uma constante... Na nossa vida... A diversidade... A diversidade não é Deus... Para a gente... Nós temos aprendido contigo... Não é... A nossa história... Ela não é... A regra da nossa vida... A diversidade... Ela vem... E ela fica de passagem... Porque o momento... Da nossa vida... É o momento que o Senhor preparou... É o plano que o Senhor preparou... Nós Senhor... Sabemos que Tu estás presente... Nessa hora... E Tu estás fortalecendo... A cura... Ela está se estabelecendo... O vigor está se consolidando... O esclarecimento está acontecendo... Essa hora difícil vai passar... E dela... Nós vamos tirar grandes lições... Grande fortalecimento... Nós estamos nutridas... E vamos nutrir... Porque o Senhor é aquele que está conosco... Te agradecemos, Pai... Tu és o nosso refúgio... A nossa fortaleza... O nosso auxílio... Graças te damos, Jesus... Amém... Amém... Daqui a pouquinho... Depois do intervalo... A gente volta... Eu quero mais... Mais... Alegria... Mais... Mais... Boas... Novas... Mais... Paz de Deus... Pra mim...